E eu, fala galera, bem-vindo, é o Romano, e bom galera, hoje eu e o Alexei, vamos batalhar no Dragon Blox Bom galera, eu vou pegar um pouco mais de carne, que eu tô com pouca carne, vamos pegar um pouquinho mais de carne aqui ó Ah cara, a gente nem nupado tá e a gente mata eles com um hit né galera, a gente tá muito forte Aê, boa, vamos pegar mais um aqui, é muito fácil catar carne, o bom é que dá carne, dá TP, dá tudo né Aê, mais um, aqui tem bastante, boa, pegar mais um aqui, mais um aqui, mais outro aqui Nossa, nível 120 de XP já, gurizada, tamo com pouco XP quase né Aqui tá aquela outra carne, teve uma que eu não peguei, tá aqui, aê, vamos pegar mais um aqui Ah, eu me esqueci de fazer a missão de ontem, então já vamos coletar ela aqui ó Boa, vamos subir aqui pra cima, vamos coletar ela aqui Ahn, overworld, kill Bills, nós temos que matar o Bills de novo, a gente já matou 20 mil vezes o Bills Vamos lá, vamos pegar aqui mais carne, ali tem mais ó Olha só como é que é fácil pegar carne, já tamo com quase dois packs já, vamos pegar mais aqui Galera, eu vou fazer o seguinte ó Olha, isso dali eu não tinha visto ainda, não sei o que que é isso ali Aê, vamos ver o que que é isso ali, será que já liberou mais um concentrate? Start, ainda não, mas eu tenho 15 mil de TP, então vamos aumentar o que? Agora, agora que vem o porém galera, a nossa vida a gente já tá bem, bem alto de vida Compensa nós aumentar a defesa, será? Defesa ou ataque? Vamos aumentar a defesa, aumentar a defesa galera, a defesa Aê, aumentou a defesa galera, agora vamos fazer o que? Vamos vir aqui, vamos ver o que que tem ali, eu não sei agora, tô curioso pra saber o que que tem ali Boa Ahn, vou pegar aqui, boa Vou pegar aqui É o céu, o que que ele tá fazendo aqui? O que que tem aqui dentro dessa nave pra nós? Não tem nada? Mas vamos bater nele então Vamos batalhar com ele Boa Aqui Ah, não dá pra brigar com ele Ah, porque a gente batalhou com ele, a gente já ganhou dele Tá, vamos fazer o seguinte, vamos ver quanto de dano a gente tá dando Nossa, é muito ataque né galera Tá, vamos voltar pra terra Ou vamos fazer o seguinte, vamos fazer o melhor galera Deixa eu despawnar aqui Boa Vamos voltar pra terra Ahn, pra Vegeta quer dizer Vamos pra Vegeta e vamos ver como é que tá Como é que nosso poder se sai aqui nesse planeta né Boa Quebremos Vamos ver como é que nosso poder se sai aqui agora Será que a gente tá forte? Como é que a gente tá? Vamos fazer o teste Aê Daqui um pouquinho a gente vai batalhar contra o Alexei Só vamos fazer o teste aqui da nossa Nossa, a gente tá muito forte A gente tá absurdo Meu senhor amado Olha isso TP infinito Ó, 551 galera, a gente tem Só que o que melhora mais É... É com aquele casaquinho, o roupão né galera O roupão que ele deixa nós mais pesado Melhora pra nós batalhar Vamos pegar mais uns aqui Aqui tá cheio ó Aê Boa Pena que não dá comida a eles Boa 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 Caramba Ó, aqui é bem mais fácil galera 6 de TP em questão de segundos Boa Vamos pegar mais lá em cima Aê Pegar mais aqui Ah, isso é muito fácil hein Eu acho que eu vou deixar pra comprar um poder hein galera Porque poder vai ajudar nós A gente não tem nenhum poder agora pra atacar de longe os oponentes né Boa Come Aê Aê Aqui a gente tá muito forte Cuidado Não tem nem como Boa Vou pegar ele aqui Mais um Mais um Mais um Nossa Aqui tá cheio Aqui tá cheio Vamos pegar aqui Vamos pegar mais Boa Vou pegar mais um aqui Mais um Ai ai Não é fácil ser o mais forte né galera Vamos ver como é Ó Ah E os prêmios De quem ganhar galera Vai ser 50 mil de TP pro primeiro E 30 mil pro segundo galera Boa Tá Vamos voltar pra terra Vamos sair daqui e vamos voltar pra terra Tá quase na hora de nós batalhar com o Alexei já Aê Ok Ok Foi Chegamos na terra Ah não Vamos ocupar aqui Comer comida Vamos carregar nosso Ki R carrega mais rápido Vamos esperar o Alexei agora E aê Romonete Preparado pra nossa segunda batalha? Fala Alexei Ai se não queria falar não hein Mas eu tinha falado pra ti Que eu não tinha mostrado meu poder máximo Bom vamos ver isso hoje Se tiver forte Era isso deu Aham Mas ó Só pra avisar pro pessoal Que não entendeu ainda Galera O primeiro Que ganhar aqui né Que ficar em primeiro lugar Vai levar 50 mil de TP E o segundo 30 mil Pra não ficar muito desigual também Hum Já tô Batendo de graça assim Aham Ué E essa carne Por que comer carne Eu não tirei dano Romano Se você perder Eu juro pra você Que eu vou te suar A tua vida inteira Porque ele tá se gabando Galera Calma Ai eu tô forte Eu tô forte Eu tô forte Toda hora Juro pra ti Se tu se perder Se prepara pra zoação Você vai ser zoado Eu tô falando Ó Ó Ó Ó Em minha defesa Aham Eu tenho meu álibi Que minha internet Tá ruim Aham Não Não Você não vê galera Se ele perder Eu vou zoar ele Todo só no episódio Que a gente gravar Até acabar essa série Porque ele tá me enchendo O saco Que ele tá forte Toda hora Vamos ver se é verdade mesmo E aí O que a gente vai poder usar É só A mesma coisa de sempre Foi um pack que a gente zoou Nem lembra Um pack Um pack Um pack Um pack Tá Nenhuma sem zoar Nada Só um pack de carne Tá beleza então Um packzinho de carne Ó Ó Eu vou Tu se mostra Já come aí Pra recarregar tudo Entre as coisas Peraí 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 Come aí Tu tá pronto Olha que você aí Eu tô preparado já Lembrando Deu que eu Já acabou Já ganhou a batalha Beleza Tá 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 Vamos lá então Vou comer aqui mais uma vez Pra carregar E tenho 16 carne na mão Tá Tá Ativa as formas Um E dois Preparado Tô preparado Vamos lá Três Dois Um e Valendo Como? Eu me esqueci de comer comida Cara Eu me esqueci de comer Eu me esqueci de comer comida Eu nem comemos carne Eu nem comi carne Cara Ai Cinco minutos agora Tem que esperar de novo Cara Peraí Peraí Vou dar uma dica Pra mim já Obrigado Aqui ó Cinco minutos Tem que pegar Não é melhor de três Não é melhor de três Cinco minutos Não conversou sobre isso A gente pode fazer Melhor de três Só que eu já ganhei Seu malandrinho Cara Ai Ai Voltou meu papo Coitado de ti Tu ganhou a primeira Mas não te esquece Que tem mais do uma agora Então Só que na teoria Eu já ganhei Os tepidos A gente não tinha combinado Que é melhor de três A gente tinha combinado Quem perdesse Entendeu O que a gente combinou Foi isso O Romano já pegou Os trinta mil de tp dele E eu já peguei os trinta mil Você não gastou eles não Né Em coisa Não não Tô com trinta e cinco mil Aqui ó Deixa eu ver se eu não libero Até o concentratio Ó liberou aqui O mais concentratio Liberou que o ct Tá morrendo Tá morrendo já o Romano Eu vi Eu vi Eu tô aviso ali Ai Com carne Fica muito mais frenético Vai da hora Vai da hora Vai da hora Vai da hora Gasta a carne Que eu tava usando Quando eu tava te batendo Na hora que você tava comendo Fazendo você gastar mais carne ainda Aham Seu malandro Seu pilantra Bom Eu acho que Tá mais que claro Que eu ganhei a vitória Romaninho Ah cara Em minha defesa Eu não queria falar não Galera Mas ó O Alexei Ele passa o dia inteiro Jogando esse coisa Tá Falou mesmo Falou mesmo Romano Mas sabe o que eu acho Que eu ganhei de você É Porque eu virei do mal E peguei a marca martinha Acho que senão Você teria ganhado Ah Isso daí Que tava falando Pra mim fazer Cara Só que daí Só que daí Eu pensei Não Como eu sou do bem Né O bem Sempre acaba vencendo Eu também Era do bem Mas aí eu fui Virei do mal Matando também Que você tinha Peguei a marca martinha Quanto de vida Tu tem Tu não tá Só com dois mil e pouco Né Tô Dois mil e quinhentos Tá Como é que tu tá Com dois mil e quinhentos Então com mais que eu Você tá com uma de vida Três mil e duzentos Caramba Essa marca martinha É forte mesmo Hein Não Não tem nada a ver Com a marca martinha Não é a marca martinha Oi Eu nem usei Mas eu gosto ainda Vem cá Vamos fazer mais uma batalha Com o que E por agora Falta cinco minutos Peraí Tá A gente espera Romano Enquanto você volta Eu vou pegar meu Concentrate logo Que já tem dezesseis Eu vou pegar aqui Tô chegando Tô chegando Nossa Eu tenho que fazer Concentrate logo Pra liberar de novo Depois Ai Verdade né Você não fez aquela hora Você não fez aquela hora Não É que eu tenho quinze mil De tp pra pegar É muito tp Falou que é muita coisa Eu vou pegar aqui Tem dezesseis mil liberados Quê Dezezeis mil liberados Deixei nos comentários Deixei nos comentários Vem saber se é verdade Mesmo isso daí Ué Tô te falando Tô aqui Tá na minha tela 2.520 de vida De volta até frente No discord Se é verdade esse bilhete Eu tô te falando Não dá Não dá Não dá Ó Aqui Aqui Moscando aqui Ah eu tenho uma farm Aqui no meu terreno Aê Ué O cara Chamando Shailong Cara Poxa Peguei 300 de graça Aqui por ele Tá ligado Sai Para de me dar tapa Ó Tô com cinquenta mil De tp Eu não vou gastar Ó Não gasta Não vou Não vou Não vou A galera tá vendo Agora usa esse aqui Porque agora Pra gente fazer uma batalha Com isso Eu comprei Mas não desbloqueou Pra mim Eu não consigo usar É eu comprei Esse poder aí Não desbloqueou Ó mano Eu vou brigar contigo Agora Começo a conversar De quatro Eu não vou usar Mais a forma Ah coitado de ti Então eu também Vou usar Então Usei Não você que sabe Você tem que usar Uma forma mais forte Tu quer me humilhar Na frente de todo mundo Não Essa aqui é a minha forma mais forte Vamos lá Um pack de novo Não mas tu vai usar Só a forma quatro Sim eu vou usar A minha só Minhas coisas que eu tenho aqui Tá Pera aí Vou usar Vou usar tudo Pera aí Vai Nossa Tá valendo tudo Pera calma aí Eu tenho que ir upar aqui Cara Você vai usar as forças De quatro também Sim Certeza Sim É a da forma mais forte Não Tá Você que sabe então Vamos lá Na real que não Não é não Não chega nem perto Você que sabe Nossa Não chega nem perto Não chega nem perto Não não Vou com essa aqui mesmo Tá como assim Essa daí é tua mais forte Ou é a outra tua mais forte Essa aqui é quase a mesma coisa da outra Letralmente é a mesma coisa Não muda muita coisa não Como é que tu Essa marca madinha é roubada Aí Sai para lá Sai para lá Vai Não não Então foi com a minha forma Agora então Então decide logo Pera aí Tá com pressa Eu quero testar o negócio em você O que que tu quer testar E essa bola branca aí Em cima da tua cabeça aí Que bola branca Aham Vamos lá Não não Sai fora que se vai estourar minha casa Eu vou estourar tua cabeça Não vale esses poderes aí Que eu não tenho Lógico que vale Vale tudo Você pode comprar Tá livre para você comprar De graça Como é Então vai 3 2 1 E Valendo Um pack de carne Ah não pegou Droga Olha que uma espela do dragão na frente Come Romaninho Coma Só não se esquece Que meu poder de voo É mais rápido que o teu Se eu quiser ficar fugindo É só ficar fugindo Ele evoluiu por ele pra caramba de coisa É Eu não tenho isso daí Como é que se bloqueia Você tem sim Você tá focando em mim É Eu não é que sei Ô mano Vem brigar logo Tá correndo do parte Eu tô usando a minha forma Super Saiyan 4 Ah Continuo usando ela aí Não tá Você vai correr mesmo Pode fazer Pode dar o poder aí Você vai correr Pode correr então Vem cá Cadê Eu tô no maninho É Eu não é que sei Eu não é que sei Olha que moleque chato Que moleque chato Tá com medo Cadê tu? Ué Tá correndo por que? Tá com medo? Eu não tô correndo Eu sei que tá correndo Vem aqui Opa Vem aqui Ah mãe Ah Eu tô usando a estratégia Beleza então Vem cá Vou usar a estratégia também Vem cá Já era Vai tirar o bolinho Cai dentro Isso Come mesmo É Eu não preciso comer Eu posso correr Eu posso correr Eu vou pro meu fight agora Na tua frente É só 16 cards Pra usar Eu sei Eu tô com 12 ainda Então beleza Então Para de correr Vem aqui logo Eu tô economizando Carne Vem pro fight logo Não É quanto te dando Eu tô tirando de ti Ai velho É muito chato galera Eu vou desistir da batalha Não Não Eu me nego Eu vou desistir Aí Agora vem Cadê tu Ah Não carregou Meu KC esse Eu tô parado Que óleo Ele só dói Cadê tu O KC Ah não Morri Morri Não Não Abugou Grudou em mim Como isso é possível Como é que isso é possível Vem aqui Romano Cai dentro Ih Tá comendo por quê Ué Porque a minha vida Tá acabando É Por que você tá correndo Vem cá Eee Alex Eee Tô vendo isso daí Tô vendo isso daí Vem cá Romano Pode Que ordem do coração Quanto que a gente já tá Duas Duas E tu Quando eu tiver com uma Minha vida Que eu paro de bater É A gente vai batalhar Até a morte Tem certeza Aham Então tá então Meu KC não foca Cara Vem cá Até a morte então Eu fiquei de queio Como assim É Apareceu Eu não morri Eu tô com medo de vida Não Morreu Tu tá de queio Tu morreu Eu não morri Tá de meio Morreu Tá deitado no chão Ganhei Ganhei Vem Vem Como assim Galera Eee 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 Como é que é Perder aí Eee 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 Mano Eu tava com Mil de vida Como é que eu fiz queio Porque eu te dei um critical cara Faz sentido Opa Ah Já sei como é o feed queio Por que Eu tô com zero de ki Ah Daí tu tomou um tapa né Eu acho que é isso Ah É verdade Vai 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 Sinta a sua vontade Moleque chato Eu tô tentando voltar aqui Ele tá batendo igual trouxa Eu nunca mais vou pegar com o Romano Ele fica fugindo toda hora Deu certo a minha tática Deu certo não deu Porque eu tava com cinco Carne e você tava com duas Mas acabou Eu teu o que Eu tô na verdade Eu nem sei como é Porque eu fiquei em KO Não faz sentido Que eu te matei Alex E a sua que tu é menos Ah mano agora tem um zumbi me matando aqui agora Eu te salvo Eu te salvo Alex Eu te salvo Vamos contar então o que você ganhou Romano Ficou dois a um É contar Vamos contar Eu ganhei Ficou dois a um então Mano deixa eu Eu nem tô encostando em ti cara Ai que ódio véi Como é que faz ficar em KO véi Eu quero fazer isso com você também Como? Eu não sei Tem o poder pra comprar? Deve ter alguma coisa que faz pra ficar em KO Eu não sei mano Como é que deixa em KO Nossa agora eu vou poder usar meus Eu não queria te falar Mas eu não tava usando meus 100% do meu poder Ai meu Deus Sempre tem essa Eu tava usando 85 Eu tava usando 85 Ah seus dois precisam ser que isso Ah eu perdi Obrigado então Valeu pelos 15 mil de TP a mais 20 mil de TP a mais Eu perdi 20 mil de TP Mas tu não sabe a minha força verdadeira Relaxa Ganhando tá ótimo Ou não Ah seu pilantra Se eu te falar que eu tava usando 50% da minha forma Ah se eu te falar que eu tava usando 5% do meu KO Aí é muito mentira Ué Ué Não eu tava com a minha forma máxima mesmo Não mas eu não tenho 3.200 de vida É mentira Tenho só 2.900 O pessoal vai comentar pra mim se é verdade ou mentira É um poizinho aí então Romano Vou parar de falar com você que eu tenho que fazer as coisas Tem que evoluir Só pra saber Que missão que você tá Me tem uma noçãozinha Não é uma coisa boa né cara Não Pô com você tá Eu tô numa missão aí cara Nada importante Ô eu quero falar pra ti ó Que tu quase explodiu minha casa tá Seu pilantra Aonde que é Não vai ser mais quase agora Agora eu explodo realmente É aqui ó Tá vendo Uhum Eu sei onde é assim meu bom Sim eu tô cheio A gente tá Romano Eu vou lá Porque eu tenho que fazer umas missões ainda E muito obrigado pelos 20.000 de TP a mais tá Muito obrigado pelos 20.000 de TP de graça É tudo parte da estratégia É tudo parte da estratégia Eu tô forte Eu sou Romano Eu tô forte E eu tô muito mais forte que você Alex Eu vou te matar Coitado dele galera Comenta aí Fala pra ele que eu usei só 80% da minha força Então é isso Amorinha Depois a gente continua isso daí Valeu Ah galera Olha que você tá forte né Ih agora complicou nessa vida hein Mas a gente tem 50.000 de TP galera O que que a gente pode aumentar? Ahn O que que o Com aumenta? Olha como é que ele tá tão forte galera Mais um da defesa E SPI Vou aumentar o SPI bastante Aí Vamos ver como é que tá agora Vamos ver nossas estatísticas 3080 Ahn 1700 defesa Galera eu acho que agora a gente tá mais forte hein Olha só que não faz sentido galera Como é que ele tá tão forte Meu Deus do céu Ele me deu um meios hit só e matou E olha que eu tô forte hein Vamos dar start aqui Vamos ver se liberou Não liberou ainda Vamos dar aqui Proteção Meu Deus tem que matar o Wizz agora galera Ae Vamos comer Comi Quase morri Foi por pouco Vamos escavar dele aqui Nossa o Wizz é forte Ai 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 Pra quem não sabe galera O Wizz é quem treina o Bills galera Ae Boa Tão pegando a mãe hein Tão pegando a mãe ó Gastou o poder a gente vem e bate nele Vamos Girou ele Ae Tão pegando a tática Tão pegando a tática né Ó Espera gastar o poder Gasta o poder Gastou o poder a gente vem e sola ele na porretada Ae Gastou o poder a gente vem e bate nele Come comida Vamos ficar girando em volta dele Agora a gente vem e bate nele Aí ó Matemos já o Wizz Meu Deus galera Eu não entendo galera Como é que o Alexei Tocou tanto na sua força Alguém sabe que poder é esse que ele tem Porque não tem explicação galera A gente tá muito forte E ele mesmo assim conseguiu tancar a nossa força Vamos ver aqui ó Qual é a próxima saga Proteção Freeza Start Meu senhor amado Olha o tanto de Freeza Meu Deus Vamos solar um de cada vez aqui ó Ae Vamos pegar um de cada vez Tem que dizer que tá um Tava por um de cada um Ae Vamos pegar isso aqui Boa Eles nem tiram a minha vida galera Ae Tem que carregar mais o meu Meu ataque Boa Olha isso Como é que ele tancou galera A gente mata os caras com um hit Alguém pode me dizer aí nos comentários Eu não entendo Eu não faz sentido Não faz sentido Vamos ver aqui Proteção Que o Se chame A gente tem que ir aonde Start Esse cara aqui é forte Pelo jeito hein Ou não Ou será que não Ou será que a gente é Meu Deus cara Que que a gente tá A gente tá fortíssimo Tá Coma Come comida Come comida Se rila Recupera De vida Agora a gente mata ele ó Boa Como é que ele Matou nós Não faz sentido galera A nossa força Freeza Ai Freeza Vem logo Vem logo Freeza Vem logo Vem logo Tudo de novo Meu Deus Não aguento mais brigar com o Freeza galera É só o Freeza Gastou o poder Comemos comida Gastou o poder de novo Comemos comida Ai crashou o jogo Ferrou Eu fico com medo de quando crasha Ae Agora a gente termina Acaba com ele Ae Ae Matemos Matemos o Freeza já galera Daqui a pouco a gente já tá no torneio do poder também Ae Proteção States SSB Saiyajin Super Saiyajin God Ah tem que ir Super Saiyajin God Estamos 100% H Vamos botar Super Saiyajin God Aqui G Super Saiyajin God 1 nível Ae Vamos ver aqui Ah Super Saiyajin Blue galera Essa aqui Golden Freeza É aqui também Vamos dar mais um Upada Ae Boa Vamos ver se já liberou Concentrate Ainda não Vamos comer a carne Vamos bater o Golden Freeza galera Se eu não me engano Golden Freeza é A última etapa do Goal Do Freeza hein galera Ae Errou o poder Ae Boa Mata ele Ae Come comida Errou o poder Errou o poder Errou o poder principal Errou o poder principal Freeza Ae Errou o poder principal E acertou Acertou em mim Acertou em mim Acertou em mim Nossa galera O Golden Freeza É forte hein Mas eu vou fazer o seguinte galera Eu vou deixar pra matar ele No próximo episódio galera Então deixa o like aí Compartilha Valeu Falou E fui 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 Fui